pequenas mudanças alimentares trazem grandes benefícios olá é bom ver você por aqui todos os dias milhares de brasileiros almoçam fora de casa a faixa fica em torno de 70 por cento dos trabalhadores que resolvem comer em restaurantes bares e lanchonetes entre essas pessoas somente 7% priorizam o local e um cardápio que ofereça pratos saudáveis essas pesquisas foram feitas recentemente com mais de 3 mil pessoas de 12 capitais do brasil e cidades do interior a empresa que efetuou a pesquisa é o instituto brasileiro de opinião pública o ibope entre os entrevistados quase de cada 10 admitem consumir alimentos gordurosos e odiosos frequentemente entre as refeições naquele lanchinho fora de hora 34% disse dar preferência alimentos naturais ricos em vitaminas e fibras 41% das pessoas disseram consumir ingredientes à base de açúcar 59% dos entrevistados disseram consumir itens leves saudáveis e naturais no café da manhã 66% incluem laticínios o restante afirmou comer basicamente os alimentos ricos em carboidratos como biscoitos farinhas e pães dentre os participantes da pesquisa que almoçam fora 43% sequestro de peso no estômago sonolência e indisposição após as refeições além desses problemas os descuidos alimentares podem causar um ganho de peso o consumo de gorduras e açúcares leva o indivíduo a risco de diabetes arteriosclerose obesidade e hipertensão a obesidade causada por má alimentação pode ainda estar relacionada com câncer principalmente de mama devido a mudanças nos níveis urbunais a infertilidade feminina dores lombares em decorrência do excesso de peso na coluna e infecções de pele pelo excesso de tecido cutâneo pode ser um dos fatores causados pelo hábito alimentar inadequado falaremos agora cinco mudanças que podem fazer a diferença na sua alimentação mas antes gostaria de pedir o seu like e se assuntos como alimentação saudável plantas medicinais produtos naturais e bem-estar me agrada peço que se inscreva no canal ative o sininho para não perder nenhuma publicação temos vídeo toda semana 1 troca o açúcar artificial pelo natural o ideal é adaptar o paladar aos alimentos em sua forma natural caso não consiga prefira o açúcar orgânico o açúcar mascavo demerara açúcar de coco xarope de agave ou mel entre os adoçantes prefiro os naturais que são compostos frutose glicose sacarose e esteve evite os artificiais conhecidos como educorantes 2 troca o fast food por carnes e legumes ao comer fora de casa prefira pratos com carne de grelhada ou cozida saladas e legumes eles costumam ser preparados rapidamente e custam o mesmo que vários tipos de sanduíches mastigue até dissolver bem a comida não coma dirigindo nem em frente ao computador ou tv isso ajuda na digestão e na absorção de alimentos é recomendado ao menos duas vezes ao dia uma fonte de proteína nas refeições peixe frango carne bovina ou ovos em cada refeição pode ser um total de 100 gramas 100 gramas equivale a uma quantidade que cabe na palma da mão divida o prato em vegetais proteínas e carboidratos vegetais 55 por cento do prato proteínas 25 por cento do prato carboidratos 20 por cento do prato uma colher de azeite extra virgem para temperar a salada um pedaço ou porção de fruta como sobremesa caso não consiga comer sem tomar alguma coisa o que é natural em muitas pessoas não tome refrigerante tome uma quantidade bem mínima de água ou um suco sem açúcar 3 troque o frito pelo grelhado ou cozido o processo de fritar com óleo transforma a gordura vegetal insaturada promove a formação de gordura trans e libera uma substância chamada acroleina que tem potencial cancerígena gorduras saudáveis como a monoinsaturada são as mais recomendadas temos um vídeo sobre gorduras que deixaremos aqui no card além de ajudar a reduzir o processo inflamatório e a diminuir o colesterol ruim o ldl ajuda também a melhorar o desenvolvimento do cérebro você acha gorduras insaturadas nos peixes azeite de oliva extra virgem canola abacate amendoim e alguns tipos de nozes 4 troque a farinha branca pela integral hoje já existem vários tipos de pães biscoitos arroz massas e até pizzas com farinhas integrais prefira esses alimentos perdemos em gordura e ganhamos em saúde no café da manhã troque o leite integral pelo desnatado a manteiga ou margarina por queijo branco magro ou requeijão light prefira carboidratos integrais inclua frutas cereais como aveia granola quinoa ou linhaça e proteínas magras como queijo branco e o peito de peru 5 troque doces por frutas entre as refeições os lanches intermediários são essenciais ficar longos períodos sem comer pode aumentar a fome durante as refeições alterar o humor e diminuir a energia devido à queda de glicose no sangue para esses lanches intermediários recomendamos frutas de fácil higienização e transporte como a pera maçã banana ameixa caqui mexerica e o buro de 0% de gordura com cereais ou granola biscoitos integrais em porções individuais ou seja não abra o pacote para não correr o risco de comer o todo leve também barrinhas de cereais e aí o que achou desse vídeo se gostou peço que dê um like e se inscreva no canal ative o sininho para não perder nenhuma publicação temos vídeo toda semana muito obrigada por assistir fique bem e até o próximo vídeo e aí 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 e aí